O dia dos namorados está a aproximar-se, vocês já sabem o que é que gostavam de receber como presente? Eu não sou muito apologista dos presentes em datas obrigatórias, mas se me quiser andar a um carro novo... Ai, sei lá, olha, eu acho que se me enfiasse em um spa durante dois dias com o meu namorado era bem bom, fica a sugestão. Ai, no dia dos namorados, sei lá, pode ser um mimim, um perfume, isto é sempre bom porque um perfume não dura muito, portanto já sabe qual é que são, só os dois, mais ou menos, por exemplo, um perfume ou então uma clássica lingerie. Muito bem, fica sempre bem. O que é que tu gostavas de receber agora no dia dos namorados? É sempre propício a um perfumezinho, não é? Mas se calhar ainda não pensei nisso.